Novo treinadinho de Connections, bora assistir e avaliar. Ok, voltamos à escala dos flashbacks dos jogos antigos. Cara, ok. Ainda sou cara, vamos lá. A Belta. Boro. É o tanque, né? O tio de Jiroubo, agora é o Boro também. E aí o nosso quase Jiraiya, Kojikashi. É o Jiraiya, né? O Jiraiya é o Kojikin, basicamente. Não, mas o moveset bem melhor que o do Jiraiya, aparentemente. Mais rápido, mais versatilidade. Bonitão, bonitão esse Ultimate, ó. Ultimate em equipe. Interessante, interessante. 130 personagens. 16 de novembro. Ok, 16 de novembro. Eu vi algumas datas, alguns links, estavam falando de 17 de novembro. Talvez esse 16 de novembro seja o lançamento do japonês ou antecipado, né? Da pré-venda. Aqui a gente tem as roupinhas novas. Essa aqui já devia estar presente há muito tempo, né? Desde 2016 tem mod com essa roupinha. Essas duas aqui ficaram muito legais do aniversário de 20 anos, né? O tizinho combinado aqui dos dois ficou bem legal. Vai ser no Naruto e no Sasuke Bases. Aqui é o Sasuke FMS. Aqui é o Naruto que tem o Awakening da Kurama. Roupinha de bônus da pré-venda aqui também. Essa aqui, ó. Pelo amor de Deus. Devia estar um tempo do caramba. No Storm 4, inclusive, ela tinha as cores trocadas, né? Essa parte branca aqui era laranja. E a parte de cima era preta. Ainda não tinha as cores oficiais do anime. Depois usaram com a roupa branca. Eu particularmente preferia como tava antes. Não gostei não da branca aqui, não. Ficou pra mim qualquer coisa. Essa parte laranja aqui parece estar saltando. Nada a ver. No fim, não gostei. Não gostei disso aqui. E nem é culpa do jogo, né? É culpa do anime. As cores que o anime escolheu pra mim não foram legais. Preferia o laranja com preto. Aqui a gente vai ter os cinco personagens que são DLCs. Meu palpite. Que eu acho que vem... Eu acho que vem tudo Boruto Timeskip, velho. Eu acho que vem o Boruto Timeskip. Eu acho que vem a Sarada Timeskip. Acho que vem o Kawakita Timeskip. Vem o Code lá, né? Acho que vem o Code também. E só abre aí mais um. Escolhe aí mais um depois. Ok. Essa partinha aqui é bem legal, bem legal, bem legal. A gente pode colocar essas músicas aqui, ó. Pra tocar durante o jogo. Outros jogos de anime já tinham essa função de músicas oficiais do anime tocando. Aqui eu acho que é Haruka Kanata. Deve ser Haruka Kanata. Gol. Aqui é Shirueto. Aqui é Ikimonogatari. Ikimonogakari é Bluebird. Aqui é Bluebird. E aqui é Kaze. A 17ª abertura. Então a gente tem a 17ª, a 16ª. A 3ª do Shippuden. A 4ª do Clássico e a 2ª do Clássico. Ok. Kakashi sem máscara. Narutinho. Aqui são os bônus de pré-venda, de edição Ultimate. DLCs, Season Pass. Vai vir nas versões Ultimate e pré-venda. A gente dá uma olhadinha nisso no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre todas as novidades, datas de lançamento, crossplay, tudo bonitinho. Então fica atento no canal que esse vídeo deve sair logo mais. Pra mim, tanto esse Minato quanto essa Kushina deviam ser personagens novos. Não skins. Interessante com a cara de skin, tá legal. Mas deviam ser personagens novos. O Minato ainda tava descobrindo o Rasenha. Ele tava estudando pra fazer o Rasenha. E ainda, a Kushina, pelo amor de Deus. Esse moveset do Storm 4, do Storm Revolution dela é ridículo. Kushina tinha que ser uma personagem, uma ninja. Não uma personagem que luta com panela. É jogar fora uma personagem maravilhosa como a Kushina. Aqui o Kakashi ficou muito parecido com o Canino Branco, né? O pai dele. Ele sem a máscara. Com a pintinha. Também podia ser um personagem novo. Poderia colocar um moveset diferente. Podia ser o Kakashi sem Sharingan. Fazendo só o Haikiri. Combinações do estilo raio. Aqui, roupinha do casamento lá do Naruto, né? E tanto faz. Mas tá aí como quiser uma skinzinha. Acho que pouca gente vai jogar com essas roupas. E aqui um pouco mais do que vem, né? Nos bônus de pré-venda, de Season Pass, etc. Aqui eu fico até meio triste. Porque eu finalmente tenho dinheiro pra ter a edição de colecionador. E a edição de colecionador tem as duas figures que eu já tenho. Já tenho essas duas action figures. Exatamente essas duas aí. É isso. Edição de colecionador. Também vou mostrar tudo sobre a edição de colecionador no próximo vídeo. Sobre valores, sobre o que vem. Então, já fica atento. Ok, agora dando uma olhadinha no moveset da galera e a da Delta. Esse hit aí dela é interessantíssimo. Dá pra fazer muita coisa interessante e ela já tá com o teammate, né? O moveset muito melhor que o do Jiraiya, velho. Muito melhor que o do Jiraiya. Incomparável. Se eu comparo ele com o Jiraiya em algum momento, eu tô retirando. Muito bom. Muito bem feitinho. A riqueza de detalhes no moveset dele é muito legal. Esse ultimate dele pra mim ficou fenomenal, velho. Não tenho nada a acrescentar. É maravilhoso. Aí o Moro. Muito que falar não, né? O tanque da cara. Mano, aqui foi bem o que eu já tinha falado nos outros trailers. Esse hit aí em especial da Delta é muito bom. Dá pra fazer muita coisa. Os personagens, eles têm um carinho maior, né? Assim como os personagens do Storm 4 no Storm 4 tinham nitidamente movimentações que você interpretava fácil como movimentações diferentes. Desde o Revolution, do Storm 3 e do Storm 2. No Connections é a mesma coisa. A mecânica teve suas mudanças e a movimentação dos personagens, ela acompanha essas mudanças. Você vê que são personagens que não tem movimentações como as do Storm 4. E é isso que me incomoda muito no jogo. É que os personagens antigos não vão ter reformulações na movimentação, salvo uns ou outros, algumas mudanças cosméticas. E eles não se comparam com o cuidado e o carinho que esses personagens estão recebendo agora. Eles estão com movesets bem legais, tá tudo muito bem feito, tudo muito bem detalhado. Tudo com muitas formas de aproveitar e criar combos e fazer coisas legais. Mas é limitado a esses 10 aí. Os 10 personagens que vão ser implementados no jogo. Os demais personagens da obra, tanto faz. Porém, é isso, né? A gente começou as expectativas desse jogo lá embaixo. E hoje a gente tem uma coisa que tá progredindo muito bem. Então não vamos reclamar. Dessa parte que eu vou dar o braço a você, não vou reclamar. Tá legal. Em algum momento da minha vida eu tava pensando que nem isso eles iam fazer. Então no fim a gente progrediu bastante desde o começo da divulgação do Storm até aqui. E agora não resta dúvidas pra ninguém. É de fato um jogo novo. Faltam coisas? Faltam. É o Storm novo. Tá legal, tá legal. Então pessoal, é isso. Se vocês gostaram, já sabem, né? Se inscreve no canal, deixa o like. E fica ligado porque a qualquer momento sai o próximo vídeo falando tudo sobre as novas features. Sobre o que a gente tem de novidade que saiu durante a semana. Sobre valores de pré-venda, sobre data de lançamento e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado por que a gente tá até aqui. Valeu, fui!